Agora 4 horas mais 26 minutos, um trabalhador desmaiou durante a manutenção de um reservatório de água no Hospital Estadual em Presidente Prudente. O homem foi resgatado pelo corpo de bombeios. A Lília Cimini conversa comigo agora, direto da redação da Band lá no Oeste Paulista. Imagina só o risco que esse trabalhador correu, né, porque ele estava na altura. A gente vai mostrar as imagens. É, o cara estava lá, não sei quantos metros de altura, numa caixa d'água, né, falar bem a verdade, é uma caixa d'água, olha lá, ó. Tá vendo ali a imagem, ó, ele estava lá no topo e ele passou mal, desmaiou e aí teve que ser retirado meio que de rapel ali. Lília, que susto passou esse trabalhador, hein? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos acompanham. Não, isso mesmo, um susto, um tremendo susto que ele passou, né, Fabiano? Esse homem aí acabou passando mal e acabou desmaiando enquanto ele fazia a manutenção desse reservatório de água no Hospital Estadual. Segundo as informações, ele acabou passando mal por conta do cheiro forte dos produtos. Ele estava limpando ali a parte de dentro ali dessa estrutura metálica, dessa caixa d'água, e aí ele acabou sendo socorrido pelo corpo de bombeiro, os bombeiros fizeram aí as técnicas de resgate, ele foi levado pro hospital ainda consciente, ainda com vida e segundo as informações, esse homem aí, ele trabalha pra uma empresa terceirizada, ele foi atendido e passa bem, Fabiano. Pois é, hein, um risco que correu o funcionário, né? Olha que interessante a informação, acho que ele passou mal por conta do odor ali dos produtos que eram utilizados na manutenção ali da caixa d'água. Que perigo, hein? Normalmente, essas pessoas que trabalham em locais altos, né, precisam usar ali equipamentos de segurança, né, precisam estar fixadas ali na estrutura, né, pra um eventual, o cara escorrega, quebra alguma parte ali da onde ele tá. Dia desses nós mostramos dois pintores que ficaram pendurados em um andaime lá em Arasatuba. Um risco, foram retirados também pelo corpo de bombeiros que teve que descer de rapel, né, mais de dez andares ali o prédio. Então, o equipamento de segurança é essencial pra quem trabalha nesse tipo de atividade, que tá pendurado em algum lugar, numa parede, num prédio, ou numa caixa d'água, né, como é o caso ali, né, que deve ter aí pelo menos uns dez metros de altura, né? Que bom que o final dessa história foi um final feliz, hein, Lilia? Exatamente, Fabiana, ele passou ali maus bocados ali em cima, aparentemente passou mal por conta do cheiro forte dos produtos, talvez ele não estava de máscara, nós não temos essa informação, mas ele acabou passando mal, ainda bem que ele foi atendido às pressas e agora ele está bem, Fabiana. Muito bem, valeu Lilia, obrigado pelas informações e o bom trabalho pra você é, meu amigo, que tem gente que trabalha em profissão de risco, né, eu particularmente não gosto de altura de jeito nenhum, né, ando de avião e tudo mais, mas ficar pendurado num prédio, subir numa caixa d'água dessa daí, mas não vou de jeito nenhum, vou só de ver o vídeo, sabe aqueles vídeos que tem na internet? Tem uma galera maluca aí que sobe em arranha-céus sem equipamento nenhum, né, os caras invadem lá a construção, invadem prédio na China, né, em países que tem aí esses arranha-céus que batem lá na nuvem, os caras sobem lá, ficam andando pra lá e pra cá fazendo pirueta sem equipamento nenhum, só de assistir um vídeo desse a mão já começa a transpirar, né, quem tem aí medo de altura e não se dá bem com altura sabe o que eu tô falando, a mão começa a transpirar ali, só de você ver o vídeo sentado na cadeira ou no sofá da tua casa, agora imagina tá ali na altura, né, ainda bem que esse rapaz foi socorrido, provavelmente estava usando os equipamentos de segurança e o final ali foi um final feliz, foi de voltar pra casa em segurança. Agora 4 horas mais 31 minutos.